Em Ipatinga, a polícia militar foi acionada por funcionários de um motel para ir ao estabelecimento conter a briga de um casal. Olha só! O desentendimento teve início porque a mulher sugeriu o quê? A mulher no motel sugeriu que uma travesti participasse do encontro amoroso? Ih, meu Deus do céu! Já começou a ficar estranha essa conversa, hein? O parceiro disse que desejaria que uma amiga da namorada fosse ao local. A mulher queria uma travesti e o namorado queria a amiga dela. Quando os militares chegaram ao local, no bairro Jardim Panorama, eles viram o homem debaixo de uma escada de acesso à suíte vestido apenas com um roupão. Os dois, o casalzinho, têm 25 anos. Com a aparência de estar sob efeito de drogas, havia marcas de sangue na escada e no interior da suíte. O rapaz estava aparentando ter usado entorpecente. A mulher tinha ferimentos no rosto e nos braços. Ela alega que foi agredida pelo companheiro, que foi algemado porque estava bastante agitado. Ele teria cortado o fio do motor do portão eletrônico, o da garagem da suíte, para evitar que a mulher saísse. Você viu aí? Briga dentro de um motel em Ipatinga. O casalzinho queria, queria muito mais, né? Queria muito mais os dois. A mulher, segundo o boletim de ocorrência, queria uma travesti. O rapaz, não, eu não quero uma travesti, eu quero sua amiga. Já imaginou? Que coisa estranha. Que coisa. Gosto é gosto. Cada um tem um gosto, fazer o quê? Ai, ai.